O lado de lá, o lado do Flamengo, tá reclamando de um pênalti, você tá reclamando da... O quê? É... Você tá reclamando de alguma coisa? Tá reclamando... Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho, ó. Passa o lance do... Do Arrascaeta, vergonhoso. É pra expulsar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho por milagre... Do... Eric. Do Eric. Por milagre. Por milagre. Pelo amor de Deus. Não me venha com choradeiro. Quem tem que chorar, somos nada. Porque podíamos ter um jogador aí por seis meses fora. Não, não, não procede nada. Não procede nada. É... 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 É gritinho de histeria.